Senhor Presidente, muito obrigado. Caros colegas, nós nesta casa falamos e ouvimos uns aos outros, mas também falamos lá para fora. E eu queria falar aos nossos concidadãos, aos nossos amigos, aos jovens que são a parte mais dinâmica da sociedade, de todas as famílias políticas, incluindo da minha à esquerda. Se és anti-imperialista, Putin é teu inimigo, porque não há exemplo mais claro, mais nu e cru do imperialismo no século XXI do que o da Rússia de Putin ao invadir a Ucrânia. Se és anti-colonialista, Putin é teu inimigo, porque trata a Ucrânia e a Bielorússia também como colónias. Se és anti-populista, anti-demagogo, anti-autoritário, todos aqueles que foram financiados pela Rússia de Putin, como Marine Le Pen e Salvini, aqueles que vêm para estes debates mais fazer política interna e ataques de baixa política do que solidarizar-se com os povos ucranianos, aqueles que escolheram os grupos de Salvini e de Le Pen no Parlamento Europeu, Putin é o teu inimigo. Se és anti-plutocrata, anti-oligarca, se és contra a venda de Vichgold na Rússia, Putin é o teu inimigo. E, nesse caso, podes ajudar a derrotá-lo. Não aceitando abinquedades no discurso político. Exigindo clareza dos líderes europeus e unidade perante o imperialismo russo. Exigindo que os criminosos de guerra sejam julgados. E, acima de tudo, não aceitando desinformação sobre o que de facto aconteceu na Ucrânia. Porque a Ucrânia, desde que decidiu derrubar um seu governo que não se quis aproximar da Europa, desde que fez eleições em que escolheu candidatos que não eram, e vou concluir, que não eram aqueles que Putin queria, a Ucrânia nunca mais teve sossego, foi mutilada, foi agredida e continua a sê-lo. E, por isso, é preciso que Putin perca.